Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você muito e a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer condenado. Então se você não fez uma aliança com o Senhor, faça. Porque você só tem a ganhar com isso. Você será muito abençoado. Olha o que diz aqui em Provérbios 26. Eu vou ler vários versículos. E eu creio que você vai ficar surpreso com essa mensagem. Porque tem coisa que as pessoas acham que não está na Bíblia. Mas está. Então preste bastante atenção. Vamos começar a ler Provérbios 26 no 17. Como alguém que pega pelas orelhas de um cão qualquer. Ele nem sabe quem é o cão. De quem é o cão? Se esse cão é manso, é bravo. Assim é quem se mete em discussão alheia. Sempre se dá mal. Sempre. Quando você compra uma briga que não é sua. Você vai se dá mal. Como o louco que atira brasas e flechas mortais. Assim é o homem que engana seu próximo e diz. Eu estava só brincando. Quantas pessoas que vivem assim. Falam isso, falam aquilo. Fazem isso e aquilo. Aí vira e diz assim. Não, só estava brincando. Não, não leva a sério. Não. Não, não foi isso que eu quis dizer. Não foi bem assim. Preste atenção. A Bíblia diz que é louco. Não, só estava brincando. Cuidado. Cuidado. Porque às vezes você está aí, vai lá, fala o que você quer, faz o que você quer e depois você quer se esquivar dizendo que não foi bem assim. Você só estava brincando. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Se não tiver lenha, a fogueira vai se apagar. E se o caluniador parar, a contenda também vai cessar. Mas acontece que tem gente que não sabe viver de outra maneira. Tem pessoas que não sabem viver sem usar a língua de forma maledicente. Maldosa, mentirosa, enganadora. Tem pessoas que lamentavelmente só usam a boca para o mal. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. Se você for amigo de brigas, você só vai atiçar discórdias. E a Bíblia diz que, ai, daquele Deus detesta aquele que causa discórdia. Principalmente entre irmãos. Então às vezes as pessoas elas se colocam como vítimas tentando pesar a vida do outro, sair bem de uma situação, sujando o outro, inventando mentiras absurdas. Às vezes nós vemos coisas assim surreais. Porque a criatividade do ser humano para o mal não tem limite. Não tem limite. Até porque o diabo enganou desde o início. Desde o Éden. Aliás, aliás, vamos falar que ele enganou seres. Ele era um ser celestial e enganou muitos seres celestiais, muitos anjos. Convivendo com Deus, foram enganados e seguiram o diabo. Então o diabo sempre enganou. Sempre foi um enganador. E quem é amigo de brigas, está sempre atiçando discórdias. Então você deve se perguntar se você é amigo de Deus ou amigo de brigas. Se você realmente, não é pregar a união, eu estou falando viver a união e trabalhar pela união. Ou você vive trabalhando por discórdias. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos que descem saborosos até o íntimo. Quem é caluniador? Quem é caluniador? O caluniador é aquele que inventa histórias sobre alguém. Ele fantasia, ele fabrica histórias. Então quando ele está falando, ele acha que ele está conseguindo virar as pessoas contra aquela pessoa, aquilo é como um petisco delicioso que desce no seu íntimo. Mas o fim, como diz a Bíblia, é amargo como o fel. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos ou ardentes podem ocultar um coração mau. Então você pega um vaso de barro e passa esmalta ele, ele fica brilhante, fica bonito. Uma pessoa que tem lábios ardentes, só usa para o mal, ela pode conseguir ocultar, como diz a Bíblia, um coração mau. E se uma pessoa não tiver discernimento de espírito, ela cai. Porque esse tipo de gente tem argumentos convincentes, não tem limite para tentar provar a sua ideia e estabelecer aquilo que ele quer que as pessoas acreditem. Não tem limite, se elas tiverem que se fazer de vítima, elas fazem, chorar elas choram, se colocar como prejudicadas, inventar situações comoventes. Elas fazem, até implorar, elas fazem qualquer negócio. Porque não tem escrúpulo, não tem temor, não tem caráter, não nasceram de Deus, não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Olha aqui, quem odeia, disfarça suas intenções com os lábios. A pessoa odeia, dentro dela tem ódio, mas da boca dela, ela dentro da conveniência, ela solta o que é conveniente. A hora que é conveniente ela falar bem da pessoa, ela fala conveniente criar algo que envenene contra a pessoa, ela faz. Mas o coração aqui, quem odeia, disfarça suas intenções com os lábios. Mas no coração abriga falsidade. Na verdade, o que há naquele coração é só falsidade. Mas muitas vezes, ela está cheia de ódio, mas ela está tentando, porque se ela já chegar, em alguns casos, descendo o pau, talvez aquela pessoa se feche. Então, ela tem que ter todo um processo, um sistema, para levar a pessoa a acreditar nela. Mas na verdade, tudo que há lá é falsidade, é ódio. Embora a sua conversa seja mansa, está falando a palavra, não acredite nele. Pois o seu coração está cheio de maldade. Tem gente que tem conversa mansa, às vezes branda, dá o tapinha nas costas. Entendeu? Diz que gosta de você. Que tudo que quer fazer para te ajudar, para abrir seus olhos. Olha, eu estou falando, não é por mal, é porque eu quero abrir seus olhos. Porque, sabe, não é bem assim. A coisa não é bem assim. Sabe, eu vou mostrar para você que a coisa é assim, porque eu sei. E vem com aquela conversa mansa. Como eu disse, se for preciso chorar, se for preciso implorar, se for preciso fazer o que for. Não tem escrúpulo. Não tem escrúpulo. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a Bíblia fala dos filhos da perdição, ela não está falando daqueles que estão lá fora. São daqueles que está falando dos que andam com a Bíblia na mão, mas não praticam. Que agem totalmente contrário à palavra de Deus. Contrário. Tem muita gente andando com a Bíblia na mão. Mas praticando todo tipo de perversidade e maldade que chega a ser inacreditável. Inacreditável. Por favor, medite você nesta palavra depois. Ele pode fingir e esconder o seu ódio. Com a sua conversa mansa. Se fazendo de vítima. Entendeu? Da pessoa prejudicada. Da pobre coitada. Da que não foi reconhecida. Da que foi injustiçada. Toma cuidado. Toma cuidado. É melhor você conviver com o inimigo declarado do que com o amigo falso, viu? Porque quando você sabe o sujeito é teu inimigo e é declarado, você já sabe o que esperar. Mas e quando o sujeito se faz de boa gente, mas na verdade lá dentro abriga um espírito maligno. Ele pode fingir e esconder o seu ódio. Mas a sua maldade será exposta a público. Até porque nada realmente fica oculto. Quem faz uma cova. Preste muita atenção nisso aqui. Quem faz uma cova, nela cairá. Lembra do Ramã, que fez a forca por Mardoqueu? Quem foi enforcado nela foi ele. Ele que foi enforcado. Porque nele havia injustiça. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, ela rolará de volta sobre ele. Tudo volta, minha gente. Quando a Bíblia diz que o que uma pessoa planta, ela vai colher, é verdade. Tudo volta. De tempo ao tempo as coisas. E tudo se esclarece. Tudo volta. A pessoa faz uma cova, ela cai nela. E muitas pessoas têm cavado a sua própria cova. E a pedra que elas estão rolando e achando que vai cair sobre os outros, está voltando para elas. E vai voltar. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere. Por que elas ferem? A língua mentirosa fere porque odeia. Fere, fere. Porque odeia. E a boca lisonjeira provoca a ruína, que é a boca falsa, que as pessoas param para ouvir. Enche ela de elogios, levanta, diz, olha, eu lembro o que você fez por mim. Eu lembro que você, que você me ajudou naquele momento. Então, por isso, sabe, eu quero mostrar que eu estou do teu lado. Eu quero te ajudar. Mas, na verdade, é só manipulação para usar a pessoa. Quantas pessoas que têm sido usadas assim? Quantas? Quantas que têm sido usadas dessa maneira? Que a pessoa que é usada pelo diabo chega e diz assim, olha, eu lembro que naquele dia você me ajudou nisso. Você me ajudou naquilo. Sabe, naquela época, eu não fiquei do seu lado porque não deixavam. Eu não fiz isso por você. Ou eu fiz isso foi porque mandaram eu fazer. E, cuidado, cuidado, em nome de Jesus, pelo fruto você conhece a árvore. Vigia a sua vida. Para você jamais ser envolvido num plano sórdido, de manipulação. Entendeu? Tem pessoas que não estão interessadas em você, mas em apenas usar. Lamentavelmente é assim. Tem gente que não tem escrúpulo. O que ele puder fazer para usar de meios e pessoas para prejudicar alguém, ele usa, ele faz. Não está nem aí. Vigia. Cuidado com as conversas mansas. Cuidado. Viu? Seja mais atento, mais observador. Não deixe o diabo cegar o seu entendimento. Vigia a sua vida. Busca discernimento de espírito. Que Deus proteja a sua mente, seu coração, sua vida, seu espírito. Que o espírito de discernimento, de visão espiritual, possa realmente controlar a sua vida. Não do engano. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu, Célia? Bispo, eu vou ser bem objetiva. O ano passado, em 2013, eu participei da campanha do começo do ano. Projeto de conquista. Projeto de conquista, é isso mesmo. Na minha campanha, eu coloquei, em 2013, que eu queria um trabalho para a minha família, um emprego. Porque o meu marido, meus filhos estavam todos desempregados. E eu estava trabalhando numa loja, ganhando muito pouco, muito pouco. Aí eu falei assim, eu não aceito essa vida para a minha família. Não aceito. Aí, tá. Projetei e eu coloquei na pesca, naquele projeto. Que a minha família era para ter um comércio, uma empresa. Aí, tá. E fui e vim participando, participando. Meu marido vinha também, quando eu dava, ele vinha, participava. Meus filhos. Aí, quando foi no meio do ano, meu marido teve uma visão. E meu marido tinha alguns bois que ele queria vender e não vendia. E não vendia, e não vendia. Um tropeiro era boi de rodeio. Aí, alguns tropeiros olhavam, via, não dava certo. Outros tropeiros olhavam, via, não dava certo. Bom, enfim, quase no final do ano passado, meu marido vendeu esses bois. Aí, veio uma visão nele. Falei, vou montar uma firma. Chega de trabalhar em sítio, chega de mexer com gado, não quero mais. Chega esse tipo de vida, de mexer com sítio. Aí, veio uma visão nele. Ele montou uma firma de... Hoje é de porcalha, fabrica laje, forro de PVC, e de artefatos, mesas, bancos, vasos, vários tipos de vasos, várias coisas. E aí, graças a Deus, hoje meu marido, ele sai... Ele, na verdade, na firma, ele está sendo vendedor. Eu fico no escritório. O meu filho, de 18 anos, faz forro de PVC. O meu filho, de 14 anos, vai trabalhar junto, fazer forro de PVC. Aí, tem os moços. Além de nós trabalhar, nós temos dado emprego para pais de família. Papais de famílias. Porque tem várias pessoas trabalhando na firma com a gente. Várias. Aí, eles trabalham, os pais de família, de sábado, às vezes, quando tem muitos serviços, até o meio-dia. E aí, então, além de a gente estar trabalhando, deu essa firma para a gente, Deus abençoou essa firma para a gente, a gente tem dado emprego para papais de famílias. Então, hoje eu pego meu projeto, até eu trouxe, esqueci de pegar, está na minha bolsa, que é a pesca maravilhosa. Aí, hoje, eu abro aquele projeto e falo para o meu marido assim, eu preciso subir no altar e testemunhar. Eu preciso. Por quê? Porque isso foi uma coisa que eu escrevi, eu pedi para Deus, um comércio, um trabalho, que desse para a minha família, para os meus filhos, para o meu marido, para mim. E hoje, não só para mim, como para muitos pais de família, estar trabalhando na empresa. Olha que bonito, olha que bacana, está vendo? É o esforço, tá? Ela mora numa cidade fora, não é verdade? No entanto, hoje a firma está em Nova Granada e fronteira. Dois lugares. Dois lugares, a empresa? Dois lugares, na BR, em 53, em fronteira e Nova Granada. Saía, vinha no esforço, buscar e entrou no projeto. Naquele momento de fazer o projeto, parecia uma coisa impossível. Impossível. Impossível, não tinha nenhuma visão do que fazer. Não tinha, gente, não tinha visão. Porque meu marido tinha esses bois, e meu marido precisava vender esses bois para poder fazer o dinheiro. Senão, ele não tinha dinheiro para montar a firma. Aí, como eu falei, muitos tropeiros olhavam esses bois. Muito não dava certo, não tinha dinheiro. Aí, com a graça de Deus, ele conseguiu vender esses bois. E Deus deu uma visão a ele do que montar e como... Do que montar. Aí, ele pensou assim, o que eu vou fazer? Vou montar um comércio? Vou montar uma padaria? O que vou fazer? Aí, ele falou assim, vou montar uma firma de calhas. Porque o objetivo, bem certo, hoje a gente constrói uma casa. O que vai? A laje. Ele vende a laje. Em seguida, vem o quê? A calha. Ninguém fica sem pôr calha em uma casa. Em seguida, vem o forro. Vem o forro. Muitos lugares, vem o forro. Muitos salões, porque o forro já de PVC, hoje em dia, quem vai construir não coloca. Mas tem muitos barracões, muitos salões que ainda não tem. Muitas casinhas mais simples, que ainda estão só na telha. Então, quer dizer, é o forro de PVC, é fabricando a laje. E a empresa está abençoada. A empresa está abençoada. Hoje, empregando, dando emprego para várias pessoas. Dando emprego para vários pais de família que estão trabalhando na empresa. Que bacana. Está feliz? Muito feliz. Muito agradecida. Porque hoje eu abro aquele meu projeto da Pesca Maravilhosa e eu falo assim para o meu marido. Olha aqui, o que eu escrevi, Deus realizou. Deus realizou aquilo que eu escrevi, que eu pedi um comércio, um trabalho para a minha família. E hoje, não só a minha família, como a gente tem dado muito emprego para mais pais de família. Amém? Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este Ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da Oração Ó Deus de Israel, eu oro para que esta Palavra realmente possa entrar esclarecendo esta vida. Ó meu Deus, que ela realmente não se feche para a verdade, mas se abra para ela. A tua palavra diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É buscando a verdade, entender a verdade. E a verdade é a sua palavra. Não é a verdade do fulano, do cicrano, ou mesmo da Cléo, ou não sei de quem. É a verdade, a verdade aqui é a sua palavra. A verdade é a sua palavra. Não é a minha verdade ou a verdade de alguém é a palavra. A verdade é a sua palavra. E quando uma pessoa fica com a sua palavra, porque quando uma coisa confronta com a sua palavra, ela não está certa, não está correta. E eu oro, meu Deus, porque nessa última hora, tem muito engano para lá e cá. E que essa pessoa possa atentar para a sua palavra e proteger a vida espiritual dela, da família dela e se firmar no Senhor. Passa do teu sangue sobre cada um e que nenhum, se estiver sendo enganado, que não seja mais. Se estiver caminhando para o engano, que não caminhe. Como diz a sua palavra, não se engane e não se deixe enganar. Que haja, meu Deus, clareza, que mentes sejam iluminadas, corações, que o Espírito da verdade, meu Deus, domine a vida dessa pessoa. Que o Espírito de discernimento, de visão, possa controlar a vida dela, reinar. Meu Deus, abra os olhos do entendimento dela. Revela o que está oculto a ela. Que ela veja o que ela não está vendo. Que ela entenda, meu Deus, que as coisas sejam esclarecidas. Eu peço, meu Deus, proteja essa vida. Que o mal não tenha o poder de arruinar com ela. Não tenha o poder de continuar enganando ou de vir a enganá-la. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos e determino vitórias. Eu abençoo meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm semeado na tua obra. Essas pessoas, meu Senhor amado, que têm investido no teu reino. Que possam, Deus de Israel, prosperar dia após dia. Que tenham com fartura, com abundância, mais do que o suficiente. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Essas pessoas têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Porque essa atitude de fé realmente leva a vencer. Onde esse programa estiver chegando, meu Deus, que clareza, que o Espírito da Verdade esteja chegando também. Que a sua verdade, a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrevida é 011-3296-9449. Salso Garcia, 777 Nubrais. É onde eu fico e onde eu vou estar amanhã às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar e nós podemos. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este Ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Amém.